A quantidade de cardumes mortos no já sofrido Rio Joanes impressionou De acordo com o presidente da colônia de pescadores, ninguém apareceu para investigar o porquê do novo desastre Eles não se preocupam com a natureza, a verdade é essa E quem sofre com isso aqui são os pescadores, que a gente não tem alimento para levar para a nossa casa Para vender, a gente está sofrendo, não tem uma ajuda de ninguém, de ninguém De político nenhum que venha ajudar a socorrer esse rio Ninguém faz nada, ninguém faz nada, você vê isso dá vontade de chorar Não é brincadeira Uma curimã, está vendo uma curimã, você vê que ainda tem peixe nesse rio E esse rio está pedindo socorro, socorro, se ajudar esse rio Nós vamos contar desse peixe aqui, curimã, desse peixe aqui Está vendo o secretário do meio ambiente, Alexandre Marques Muito peixe nesse rio, ainda tem nesse rio ainda O Rio Joanes está pedindo socorro Cardumes de variadas espécies e tamanhos tomaram conta do rio A mortandade chocou até os mais antigos Eu só vi peixe morto, só peixe morto mesmo Não peguei nenhum peixe, já fui lá na boca da barra, já voltei, já vou embora Isso aí é porque o esgoto joga dentro desse rio aí, aí não tem como, mas tem que tratar o rio Tratando o rio, aí é outra coisa Bom, é o que a gente pede aqui, nós pescadores pedimos que entrem com uma providência aí Que o negócio está pegando aqui Hoje esse rio seca aqui, a gente não entra dentro da água Está poluído, a água toda podre, fede, chega fede É isso meu amigo É algo pior, que há muito tempo a gente não vê isso Porque quando está chovendo, não chove Aí não tem como ele jogar os esgotos para dentro do rio Então quando chove, ele aproveita a chuva e aí despeja esse esgoto dentro do rio Onde fica faltando oxigênio para os peixes E aí vem o que está acontecendo aí Muito peixe morto, muito peixe morto E os pescadores pedindo socorro Porque quando a gente não vai para o mar pescar A gente vem para o rio pegar uma tainha, pegar um rubalo Pegar uma carapeba, um siri Mas como vocês estão vendo aí Como é que a gente vai pegar um peixe desse aqui Do jeito que está essa poluição aqui E as autoridades não tomam parte disso Não vê O secretário do meio ambiente, Alexandre Marques Nunca fez nada para esse rio Entendeu? É um secretário do meio ambiente Porque eu queria que ele estivesse aqui Para ele ver isso aqui E eu peço socorro para as autoridades Em nome, o presidente, em nome dos pescadores aqui Representando os pescadores Os pescadores estão pedindo socorro Ajuda as autoridades Apesar do abandono, do descaso e da poluição Os pescadores ainda têm a esperança de ver o rio vivo Eu acho que ainda tem solução Ainda tenho esperança de ver esse rio limpo Esse rio cheio de peixe Cheio de lambreta Cheio de siri Eu ainda tenho esperança Que esse rio ainda vai voltar o que era Ainda tenho esperança de ver o rio vivo Legenda Adriana Zanotto